E o sorteio mensal do mês de março, exclusivo para as pessoas que usarem o cupom SORTE no CSGO.net simplesmente serão 2 Alpi Medusas mais 5 pacas insanas. É só depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance para você ganhar o sorteio. Quanto mais você depositar, mais chance você tem de ganhar. Então participe agora mesmo do sorteio mensal de 2 Alpi Medusas mais 5 pacas nesse mês de março. Vamos sortear aqui o vencedor de 50 dólares lá no CSGO.net usando, é claro, o maior, o melhor. Cupom SORTE! Oi! Poste maluco! Manda Steam, tem a Steam Guard aqui. Vamos lá, vamos depositar aqui para ele PicPay usando o cupom SORTE que dá 40% de bônus. 50 dólares vai virar 70. A gente tem mais ou menos 30 dólares para conseguir pegar alguma coisa para ele. Caso não pegue, a gente vai garantir que pelo menos uma skin de 50 reais mais ou menos ele vai ganhar. Onde a gente vai garantir isso? Na caixa Saulo. Perfeito? Perfeito. Pagamento bem sucedido. 70 dólares. A gente vai em busca de uma faquinha. Mano, na casa aqui dos... Mano, 99 dólares eu já estou feliz de sacar aqui para ele, velho. A gente está... Ó, essa Shadows da Março, coisa linda. Quantos por cento, pô? 3.6 dá 4% e meio. Mais 2.09. 2.62? 2.8, não se fala mais nisso. 2.79. Vamos. 1. 2. 3. 4. Ai, paga, 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 paga. 5. 6. Ah, último. 7. Nossa, velho. Tá, tá, tá. E vamos garantir que com alguma coisa, pelo menos, ele vai sair aqui na caixa Saulo. 5 e 7, é claro. Puta que pariu! Vamos! Vamos! Deixa eu ver se provável ele ficar, mano. 9, 8, 7, mano. Caralho! A gente depositou 50 dólares para ele e saímos com uma faca de 194. Ela em si não está disponível, porém a gente pode trocar ela por qualquer uma dessas. Uma Louvre Slaughter, uma Doppler, uma outra Casey Hardenage, Lori, Blue Steel Stained, Casey Hardenage também Stained. Mila, mila! Bowie Casey Hardenage? Flip, por favor. Ele tá pedindo a Flip, clã. Ele falou que, tipo, provavelmente a Flip aqui é o sonho dele, mano. Tu prefere uma Flip Ultra Violet, que é preta na lâmina e roxo no cabo? Ou tu prefere a Flip Stained? O que que tu prefere? A Ultra. Pegar aqui vai entrar mais 18 dólares de saldo. O sonho dele deve ser ter uma Flip, mano. O sonho dele deve ser ter uma Flip. Provavelmente realizamos esse sonho do inscrito, mano. A gente depositou 50 dólares para ele usando o cupom Sorte, ó. 50 virou 70 naquele jeitão. 70 virou 175, quase 200, né? Porque a gente ainda tem 18 dólares de saldo aqui. Vamos lá, mano. Agora vamos em busca de uma luva. Pode ser a qualquer luva, velho. Na moral, aqui eu vou dar 1, 2, 3. 3 tiros de 0,5%. Opa, já chegou a Flip dele. A Flip dele veio veterana de guerra, tá? Ele quis a Flip. Dava para ter pego umas faquinhas mais ajeitadas, tá ligado? Mas ele quis ela. Ela vale 1.105 reais. O float veio até que bom para uma veterana de guerra. 0,55. A gente vai dar uma olhada lá dentro do jogo. Ele já tem AK, ele já tem ALP, ele já tem um inventáriozinho good, tá ligado? Inclusive, ele já tem faca. Dá até para ele juntar essa faca com a faca 9 e pegar uma faca mais absurda, tá ligado? Dá também. Vamos lá. Caralho, isso aqui foi muito sensacional, velho. Agora deixa eu ver aqui. 1, 2, 3. Como é que foi a situação? Longe, longe e longe. Mano, aqui dá. Dá para arriscar. Dá para arriscar. Ah, NT, 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 velho. Mano, o importante é que a gente saiu num lucro absurdo aqui para ele. E a gente pode abrir essas caixas grátis para ele aqui também, porque a gente depositou 50 dólares. 50 dólares dá para abrir essas caixas grátis. Uma. Caralho, olha isso aqui. DJ Molete. Caixa... A Bitcoin está custando 1,50. 1,50 virou quase 500, velho. Ux, esquece. É sair da caixa, mano. 1, 2, 3. Pronto. Agora a ouro. 1. Essa daqui ia valer a pena. 2. 2. Chico Bala? Será que ele está na live? Aí, ó. Grupo em comum. Canal do Saulo. Acabou de pegar, pô. Na Bitcoin. Acabou de pegar, velho. Acabou de pegar na Bitcoin. Ah, 1,50, mano. 1,50 virou uma paracordes laurer de 300 dólares. E ele pegou essa daqui também na... Caralho! Mano, ele abriu uma Bitcoin aqui. Vê a faca. Aí, ele abriu outra Bitcoin aqui. Que isso, meu? Esse tem duas caixas de 1,50, duas facas, velho. Em caixa de 1,50. A Bitcoin está custando 1,50. Ele pegou duas facas. Que absurdo. Para mim, a caixa está 99 doll. Pode ter subido agora. Deixa eu ver. Ai, agora ela subiu. Caralho! O maluco ganhou a faca. E a caixa subiu de preço. Ela fica oscilando o preço. Ela aumenta a chance de vir. Quando aumenta o preço, ela aumenta a chance de vir drops melhores. Mano, vocês acham que 3,88 existe um mundo de virar uma luvinha? Ah, abeitou. Era 5%. Foi longe. Foi longe. Mano, vamos dar uma olhadinha na flip dele. Ó, o menino acabou de ganhar aqui, ó. Profite na tela. Vamos dar uma olhadinha. Na flip que a gente ganhou para ele. 1.105 reais. Mano, não tá feia não, viu, velho? Porra, é uma flip ultraviolet. Não tem como ser feia também. Good demais. Parabéns, meu queridão. Parabéns. Participa do sorteio mensal também de duas Alpes Dragon Lore mais 5 facas. Esse depósito que eu fiz para tudo participa do sorteio relâmpago da live de hoje. Mais do sorteio mensal de duas medusas mais 5 facas. Fechou? Só isso, csgo.net, cupom SORTE. Uma caixa Saulo, uma faca para um inscrito de 200 dólares. Mais de mil reais. 1.100 reais. Chama no profite.